Já se passaram 10 dias desde a quinta-feira, 5 de dezembro, em que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, anunciou ao mundo a morte do líder negro, ex-presidente e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Desde então, as homenagens se sucederam. A primeira no estádio de Soccer City, em Johannesburg, com a presença de mais de 90 chefes de Estado e de governo do mundo inteiro. Depois, nos três dias de velório em Pretória, quando o povo sul-africano foi às ruas, não para lamentar a morte, mas para celebrar a vida de Madiba. Desde a sexta-feira, o foco das atenções se voltou para Kuno, um vilarejo situado a 850 quilômetros de distância de Johannesburgo, encravado entre colinas verdejantes e contemplado por um pôr do sol único. Sobre essa região, o sul-africano disse em seu livro de memórias ter vivido os anos mais felizes de sua vida, antes de ser preso por 27 anos. Kuno não mudou muito desde as últimas passagens de Mandela em vida. No vilarejo em que ele aprendeu lições de pastoreio, a tradição prossegue, assim como a admiração de todos pelo homem que libertou a maioria negra do apartheid. É uma grande experiência para nós, o sul-africano, ter uma pessoa que todos gostam e apreciam, e ele fez muitas coisas para nós. Mesmo que algumas pessoas não veem isso, mas para nós, que nossos pais vivem na luta, nós conseguimos ver que ele fez uma grande mudança, e ele fez isso. E é triste, ter que experienciar o fato de que amanhã é o seu funeral, é quase incrível que ele foi embora. Eles vêem ele como um filho, como o pai da ação. E eles vêem ele como um salvador, porque eles sempre dizem que ele trouxe paz, ele trouxe paz, para o regime de governo opressivo. Desde a sexta-feira, a rotina pacata de Kuno foi alterada. Carros de polícia rasgaram as estradas em alta velocidade, e helicópteros cortaram o céu, para garantir a segurança de autoridades e chefes de Estado e de governo, que passariam por aqui para prestar ao líder negro a sua última homenagem. Chegou ao fim, a instantes, aqui em Kuno, na África do Sul, a cerimônia fúnebre de despedida de Nelson Mandela. Convidados e familiares mais íntimos que participaram do sepultamento, puderam dar o seu último adeus a um dos homens políticos e líderes mais importantes da história do século XX. A longa caminhada de Nelson Mandela agora chega ao fim.